Oi, oi, eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje vamos fazer o nosso vestido Mel, homenagem que a gente fez para a Melissa, nosso Top Dog, que virou estrelinha, né, esses dias aí. A homenagem, resolvemos fazer um vestido para homenageá-la, né? Ela, a mamãe dela, a Débora, né? Então, um vestido Melissa a gente já tem, então a gente resolveu colocar o nome de Mel, elaboramos esse vestido para homenagear a Melissa da Débora. Então, o nome desse vestido é o vestido Mel. E olha só que lindo que é, não poderia ser diferente, né? Sendo a Melissa uma maravilhosa Top Dog. Então, gente, hoje estarei com você fazendo essa peça aqui. É uma peça rapidinha, facinha de fazer e é linda, né? Vamos lá, então, mas antes eu gostaria de pedir para você, quem não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, temos Facebook, eu tenho o meu Face, o meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo! Então, bora fazer o nosso vestido Mel. A história desse vestido é a seguinte. Esse vestido eu elaborei em homenagem à minha querida Top Dog, que virou estrelinha, né? Esses últimos dias aí. A Melissa, né? A gente já tem um vestido Melissa em homenagem a ela, de quando ela ainda modelava para a gente. Então, a gente fez um vestido Melissa. Então, eu queria fazer uma homenagem para ela agora, que ela virou estrelinha, uma homenagem especial. Então, eu comecei a fazer esse vestido aqui. Não podia colocar como Melissa, porque a gente já tem Melissa. Então, eu coloquei Mel. Então, esse vestido é em homenagem à Melissa. Vestido Mel, tá? A Melissa era a doguinha da nossa querida Débora, da nossa Débora de Jesus, né? Então, isso é uma homenagem para homenagear tanto a Melissa quanto a mamãe da Melissa, a nossa querida Débora, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar para fazer esse vestido? Dois velcros, né? Assim, uma fita, meia argola, tá? Aqui eu estou usando de forro o cetim. Como vocês sabem, eu gosto muito de usar o cetim como forro, por mais que muita gente não goste, né? De costurar o cetim. Por que o cetim? Porque o cetim, como o nome do vestido é Melissa, a Melissa era uma cachorra de bastante pelo. E o cetim, ele é ótimo para forro, porque ele não deixa amarrar os pelos. Então, por isso que eu uso bastante cetim como forro. Mas você pode estar usando tricoline. A gente vai fazer a live também dessa peça aqui, né? Com parceria da JLM, onde eu vou usar tricoline, tá? Tanto de forro como de tecido. Mas aqui, a gente vai estar usando o original, que é o cetim, tá bom? E os moldes aqui, vou usar cetim como forro e tricoline como peça principal, tá bom? Então, aqui as mangas você vai cortar quatro vezes, tá? Esse aqui é o filete do laço, né? Mas caso você não tenha essa fita aqui pra pôr, você pode usar o mesmo molde pra cortar o filete pra fazer de fita ali da guia, tá bom? Então, você vai cortar uma vez, caso você vá usar o filete, vá usar ele como filete, daí você corta duas vezes, tá? O laço você vai cortar duas vezes. Essa é a parte da saia, tá? A saia vai ter o molde da saia, a do forro da saia, que é esse aqui, que é uma vez. E daí, a saia assim, né? Que você vai cortar em cetim, em rosa. Aqui, você vai cortar uma vez, dobrada, tá? E aqui, no tricoline, duas vezes, tá? Então, o forro é uma vez. Essa parte aqui, no tricoline, duas vezes. E essa parte aqui, da parte da frente, uma vez dobrada, tá bom? O forro da saia, ali é uma vez dobrada. E aqui, o nosso corpo, né? Que você vai cortar uma vez, dobrada no tricoline, uma vez dobrado no cetim. Então, esses são os nossos materiais que a gente vai usar, ok? Então, vamos começar a fazer a nossa peça. Vamos começar com os pedaços pequenos. Bora lá, então. Aqui, vamos pegar o nosso finete, o laço e o laço, tá? Tá? Direito com direita aqui, né? E a gente vai passar uma costura aqui ao redor. Sempre usa cores de composê, tá? Cores que combinem com o teu tecido principal, tá? Cores combinando, né? Na JLM, a gente tem muitos tecidos pra combinar, gente. Tem o site deles aí. Logo mais, esses dias aí, a gente vai ter uma live junto com eles, tá? Aqui, você separa, né? Faz um pequenininho e vira o teu laço. Então, assim, vamos pegar o nosso plete do laço aqui. Passar uma costura aqui. Vamos virar a peça. Aqui, a gente vai passar a costura, tá? Fazendo um anel. Corta o excesso. Vira. Vamos pegar aqui o nosso laço e colar aqui dentro. Ficou assim, reserva. Vou já colocar o nosso, nossa meia-argola aqui, também reserva. Vamos pegar as manguinhas agora. Passar a costura aqui. 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 Fez a costura aqui. Vamos prespontar aqui essa costura. Mesma coisa aqui. Respontada, a gente vai passar uma costura aqui pra gente franzir a nossa peça, tá? Vamos lá. Vamos lá. Reservo. Mesma coisa vamos fazer aqui. Vamos lá. 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 Vou colocar o nosso filete aqui, com essa fita. Vamos pegar as saias agora. Com essa saia, nós temos que pregar aqui, uma na outra, tá? Aqui, e o outro aqui. Vamos lá. Ficou assim. Agora vamos pegar o forro. E vamos pregar o forro aqui. Ficou assim. Vamos virar a nossa saia. Vamos despontar aqui. Vamos lá. 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 Então, aqui é o meio. Vamos lá. 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 Vamos lá.